Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê, um ar de ouro, um ar de cristal. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Um ar de ouro, um ar de cristal, Jerusalém, preso de Itaê. Música Música